Vamos desapegar, vamos desapegar dos cabelos Mostrar vocês o antes Olha a minha cabeleira Olha, a minha tá grande Vou mostrar as costas Pra vocês dizerem Que eu não mostrei Vamos desapegar Vou rodando para você É não, eu não sei o negócio de ficar conversando É pra mostrar o tamanho Já mostrei Tá vendo, meninas? Daqui a pouco a gente mostra o resultado Tchau Alba, genético, estava com saudade de mim Pois é, depois de um repouso Eu voltei a gravar vídeo pra vocês Estava precisando realmente Desse repouso Porque o que importa é eu estar bem Tá bom estar Maravilhosamente bem E minha saúde é mais importante do que tudo Mas Estamos aqui hoje De visual novo Pois é, meus amores Piquei a tesoura no cabelo Desapeguei Tá? Tava afim de mudar E resolvi mudar Cortei o cabelo mais curto Como assim, tem dois meses Que você cortou este cabelo E hoje você cortou novamente Sim, ó Tá? Tava afim de mudar Tava estressada com Algumas coisas que aconteceu Tava estressada que o cabelo estava caindo Tava estressada porque o povo estava enchendo o meu saco Que a culpa do meu cabelo não está caindo Não é por causa do Enense E por falta de tratamento Logo eu Logo eu A pessoa Vim abrir a boca Para dizer que meu cabelo está caindo Por falta de tratamento Pense aí Tá? Mas fazer o que, né? Gente, jamais Eu sempre disse aqui no meu canal Que o Enem Foi a melhor química Para o meu cabelo Tá? A melhor química Eu ainda tenho o Enem Nos fios Tá? Pelo que vocês viram aí No vídeo No começo Eu cortei Bem pouco Mas gente A intenção Era cortar Mais curto Ainda Pois é Queria mais curto Eu queria o cabelo Aqui Né? Mais ou menos aqui Tá? Igual essa foto Tô brincando Que eu não ia cortar o cabelo Assim de novo, né? Já baixa esse mico Que eu paguei Eu não ia pagar novamente Não Mas eu queria curto Curto mesmo Mas aí Eu pensei uma coisa Já que agora Eu vou ficar Em função de progressiva E botox Sendo que progressiva Eu vou continuar dando A cada seis meses Como eu dou sempre E o botox Uma vez no mês Eu ia ter que ficar Refém de Escova E chapinha Tá? Então eu entrei Em um conceito Comigo mesmo Falei com a maluca Aqui dentro E disse a ela Vamos cortar Não muito curto Mas na altura Da nuca Certo? Na nuca Aqui atrás Eu vou ficar em pé Daqui a pouco Pra vocês verem E tá ótimo Tá maravilhoso E eu amei o corte Não mexeu na minha franja Minha franja Continua a mesma A parte que queimou Tá crescendo Virou uma franja E gente Desapega Eu acho assim Eu acho que a autoestima Da gente Quando a gente muda Qualquer coisa Ela aumenta Mais ainda Tá? Então se você Quer Tá com a autoestima Baixa Quer mudar Mas tem medo Porque o povo Fica falando Ah você vai cortar O cabelo Ah não sei o que Ah não corte não Ah você vai se arrepender Gente Desapega desse povo Insuportável Tá? Manda aí Catar coquinho E mete a tesoura No cabelo Vocês vão ver Que vocês Conseguem tirar Um peso Do corpo Nesta brincadeira Então hoje Eu venho aqui De visual novo Cenário novo Pra dizer a vocês Que eu estou de volta De cabelo cortado Tá bom? Amei o corte Tá? Eu vou deixar um Instagram Aqui da minha cabeleira Silvana Ela que me socorre Quando eu invento de fazer Qualquer loucura Geralmente quando eu faço Progressiva Eu faço no salão dela Eu tenho uma minha progressiva Eu levo pra ela E ela faz no meu cabelo Quando eu for fazer Uma progressiva Daqui mais ou menos Uns três meses Eu gravo pra vocês O passo a passo dela Tá? Mas por enquanto Como eu não vou fazer ela Tão cedo Eu não vou gravar Passo a passo pra vocês agora Quando eu vou fazer Eu gravo lá No salão dela pra vocês Então ela que me socorre Né Sil? É assim Uma mão lava a outra Eu faço o cabelo dela E ela faz o meu cabelo Quando eu invento de cortar O que eu procuro? Assim Né? Porque se eu entro Nas minhas loucuras aí A gente entra em conceito E pica a tesoura Tá? Então o conselho Que eu deixo pra vocês É esse Quer mudar? Mude Não escute O que os outros vão falar Eu escutei muito Nessas últimas semanas Quando eu falei Que eu ia cortar o cabelo Tá? Minha mãe não gostou Porque eu disse Que eu ia cortar o cabelo Vou cortar o cabelo Ah, você vai cortar o cabelo O cabelo cresce, gente Se é isso que vai fazer Sua autoestima aumentar Pica a tesoura Passe a máquina zero Mas faça Não vá pelo ouvido Dos outros Não deixe A sua autoestima Continuar baixa Porque alguém lhe disse Que não era pra você Cortar o cabelo Corte Faça a sobrancelha Pinte as unhas Se maqueie Nem precisa poder ficar Na cama Assistindo televisão Mas faça Vocês vão ver Que o quanto Vocês vão melhorar 100% Uma coisa Que eu queria dizer A vocês, tá? Que me acompanhe Nos stories Do Facebook Do Instagram Eu coloquei Algumas stories Aqui no Youtube Tá? Vão lá Na história Que vocês vão ver Avisão Que eu tinha parado Com veda Por causa Da minha coluna Eu tive crise séria De coluna Tá? Uma crise seríssima E eu tive que Me afastar um pouquinho Do Youtube Eu tive que sair De casa Pra ficar Queta no lugar Pra que minha coluna Parasse de doer Então eu tava tomando remédio Pra que eu viesse Voltar ao normal Porque Fiz muito esforço Peguei peso Inventei de fazer As coisas aqui em casa Tudo de vez Então a coluna Pediu Arrigo Mas já estou aí 100% melhor Pra vocês É claro Gravando o vídeo Então é isso aí Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do novo visual Da Lili E até o próximo vídeo Se inscreve no canal Vê se o sininho De vocês estão ativados Tá? Porque tem muitas meninas Me perguntando Que se eu tô fazendo Um vídeo Porque não tá recebendo Notificação Então vê se vocês Estão ativados E até o próximo vídeo Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau